Olá pessoal, eu sou a Carol e a receita de hoje, só de falar para vocês, nossa já me deixou ali com água na boca. A gente vai fazer aí uns biscoitos amanteigados e olha pessoal, fazendo assim caseiro a gente consegue ali deixar eles bastante recheados e você, você aí mesmo pode fazer esses biscoitinhos hoje mesmo porque eles são muito fáceis da gente estar preparando. Além deles ficarem deliciosos, super recheados e ser uma receita ali muito prática e render bastante, quem também quer uma opção aí para vender também pode estar aproveitando aqui essa receita. Vejam a inscrição de vocês, já deixem aquele like e ativem o sininho para vocês não perderem aqui nenhuma receita. Então bora logo fazer esses biscoitinhos aí com goiabada. Vamos começar pelo recheio. Em uma panela com o fogo ainda desligado, coloquem a goiabada já cortada, pois vai facilitar para derreter. E em seguida coloquem a água. Liguem fogo de médio para baixo e vão sempre mexendo para a goiabada ir dissolvendo e também para não queimar. Caso comece a dar uma agarradinha, coloquem um dedinho de água só para não queimar. Só não exagerem na água, pois não queremos o recheio muito líquido. Quando dissolver tudo e chegar nesse ponto cremoso, podem desligar o fogo e reservar o recheio. Agora vamos para a nossa massa. Em uma tigela grande, coloquem metade da farinha de trigo. O açúcar refinado. A manteiga sem sal e ela precisa estar gelada. E se quiser vocês podem utilizar a margarina também. Depois acrescentem um ovo e gotinhas de essência de baunilha, que é opcional. Mas eu acho que daram sabor a mais para a receita. Daí é só misturar tudo um pouco. Depois coloquem o restante da farinha de trigo. Estão vendo que a massa está como uma farofinha. Então vamos misturando com a mão, até que a massa fique bem uniforme, unida e sem agarrar nas mãos. Conforme a gente vai misturando, o calor da mão vai ajudando a massa a chegar no ponto certo. E ao final a gente consegue pegar a massa e modelar. Peguem uma forma e sem precisar untar, porque a massa já é bem amanteigada. É só ir pegando porções e como se fôssemos enrolar para fazer um brigadeiro. E é só ir colocando as bolinhas na forma. Só lembrando de deixar um espaço entre cada bolinha. Agora levem para o forno pré-aquecido a 180 graus. E elas vão ficar ali por cerca de 20 minutinhos. Mas olhem como elas ficam depois de assadas. As bolinhas ficam por baixo com um leve douradinho e por cima ainda branquinhas. Com o nosso recheio maravilhoso e bem cremoso, vamos rechear os biscoitos. Agora é muito simples. É só pegar o recheio e ir colocando no centro do biscoito. E depois pegar outro biscoito e colocar por cima. Caso o recheio de vocês fiquem muito duro nessa hora, é só levar o recheio ao fogo rapidinho, só para amolecer um pouco. Depois passem os biscoitos no açúcar refinado para deixar os mais bonitos. Eu vou terminar os meus e já vamos ver o resultado final. Finalizados meus biscoitinhos recheados com goiabada e eu caprichei no recheio. Esses biscoitos ficam no ponto certo, bem macios e desmancham na boca. E ficam ótimos para um lanchinho da tarde. Fala se esses biscoitinhos não deixam a gente com água na boca. Ainda mais para a gente tomar ali acompanhado de um cafezinho ou um chocolate quente. E olha, aproveitando aqui o clima no Rio de Janeiro que está agora friozinho, nossa, eles caíram aqui perfeitamente. Eu espero que vocês tenham curtido muito a receita. Compartilhem com todo mundo aí que vocês gostam. Compartilhem nas suas redes sociais. Deixem aquele like. Confiram a inscrição no canal. E vão assistir a outras receitas aqui do canal, pessoal. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto